Oi pessoal, tudo bem? Olá para mais sessões de Geometria Plana, uma questão aqui muito boa, concurso 2023, professor de Ciências da Natureza, Biologia Física e Química. Júlia é arquiteto e fez o seguinte esboço, o esboço da figura, a área total representada em centímetros quadrados, é um desses aqui. Eita, e que figura é essa aqui, né? Olhando assim, não é nenhum que a gente conhece, que é o quadrado, retângulo, triângulo, losango, cerro, enfim, trapézio, mas dá para repartir essa figura, né? Numa que a gente conhece. Posso cortar aqui, né? Essa parte aqui todinha, vamos chamar de figura 1, não é um retângulo? É um retângulo, ele mede, ele mede quanto? Ele mede 4, 4, não é 6 não, 6 é para fora, tá? 4 por 12, né? Bora pôr aqui a figura 1. Como é que eu acho a área de um retângulo, né? Um lado vezes o outro, então 4 vezes 12, não é isso? 4 vezes 12, já temos aqui 48 centímetros quadrados. Essa figura aqui, ó. Posso também, né? De novo, repartir se quiser, ó. Posso repartir assim, assim se quiser, ou assim, tanto faz, não é isso? Vou expor essa aqui de figura 2, figura 2. A figura 2, agora vai ver o que que ela é. Tá vendo, né? Um retângulo, ó. Mede 4, ó. 4, então vai ser 4 vezes seu comprimento aqui, ó. 5, fora fora aqui é 5, então aqui é 5. E 4 vezes 5 vai dar 20 centímetros quadrados, né? Já temos 68, ó. Ou é a D ou é a E. Já tem esse pedaço aqui ainda, isso. Esse pedaço também aqui é um outro retângulo, ó. Quanto ele mede, ó? 3, ó. 3. Então, esse aqui eu chamo de figura 3, tá? Vou tacar, vou ficar bonito, palmeiras. Figura 3. A figura 3, também é um retângulo, um lado, mais o outro. 3. Vezes, se aqui é 3, quanto é aqui? Olha só. Bora ver quanto é aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, ele diz que é 3, ó. 3. Só que todo, toda, a daqui até aqui é 5, né? Isso? 5. Então, aqui também tem que ser 5. 5, fora fora. Se aqui é 3, ó. Aí, aqui, para inteirar o 5, só pode ser, só pode ser 2. Então, esse retângulo ali é 2 por 3, ó. 3 é o daqui, tá? Então, vezes 2. 3 vezes 2 dá 6 centímetros quadrados. E que é o total, não é isso? Que é a área total, ó. Vou somar, então. O 48 mais o 20 mais o 6. 8 mais 0, 8 mais o 6, 14, sobe 1. 4 com 2, 6 com o que foi, dá 7. Então, vai dar 74 centímetros quadrados. Gabarito, gabarito, letra, letra D. Tá? Que essa é uma boa, não pode errar. Forte abraço. Obrigado. Até mais. Obrigado. 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 Obrigado.